Você sente que a sua vida está empacada? Você não consegue tomar uma atitude para mudança? Tipo, sair do trabalho, arrumar uma outra oportunidade profissional, finalizar um relacionamento? A ansiedade te faz comer sem controle? Cuidado! Se isso estiver acontecendo com você, pode ser que o medo está governando a sua vida. Eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e nesse vídeo eu quero bater um papo, promover algumas reflexões aqui para você realmente identificar será que o medo pode ser uma das causas ou a causa principal do seu comer descontrolado, da sua fome emocional e sua compulsão alimentar, se for o caso? Antes da gente propriamente entrar no conteúdo, vou te pedir rápidas gentilezas que você possa curtir esse vídeo, comentar ao final e também compartilhar com tantas pessoas que certamente você conhece e que são medrosas, preocupadas, assustadas e podem até mesmo estar comendo os seus medos, ganhando peso e virtude dos seus medos. Mas vamos lá, vamos lá. Muitas pessoas, lamentavelmente, têm as suas vidas governadas pelo medo. Elas acabam passando anos, décadas, às vezes num ambiente profissional que elas não toleram, elas acabam ficando em relacionamentos afetivos, em outras relações que elas não dão conta, elas acabam tendo uma vida medíocre, medíocre no sentido de uma vida mediana, uma vida que não traz satisfação. A vida acaba ficando sem sentido exatamente porque o medo está governando. Como assim o medo está governando? Essa pessoa, ela pode ter muito medo, achar que se ela sair desse trabalho, ela romper essa relação, ela não vai conseguir se estabelecer novamente de forma equilibrada em qualquer outro relacionamento ou em qualquer outro trabalho. Ela tem uma sensação que ela precisa de muita segurança, só que essa segurança em excesso pode, inclusive, causar muito sofrimento emocional e sofrimento físico. Porque é fato, se a gente está numa situação que a gente está infeliz, a vida está insatisfatória, eu não estou sentindo bem nesse ambiente, eu não estou me sentindo bem nesse relacionamento, pode ser que você vai para a comida, pode ser que uns vão para a bebida, pode ser que uns deprimem, outros comem a ansiedade, enfim. Algumas coisas podem acontecer e não são muito positivas. E tudo isso porque você tem uma segurança, uma necessidade de segurança extrema. Eu quero te dizer também, em tempo, que o medo tem um lado muito positivo. O medo garante a preservação da espécie. O que eu quero dizer com isso? Se nós não tivéssemos medo nenhum, nós seríamos pessoas impulsivas. A gente poderia se colocar em situações de muito risco. Então, é claro, o medo, ele favorece a sua sobrevivência, a sua preservação, minimiza uma série de problemas. Você não é uma pessoa impulsiva, você não é uma pessoa que talvez se joga para as experiências porque você tem aí o medo. Então, até um certo ponto, isso é bom. Mas aqui eu estou me referindo a pessoas que têm um medo extremista. Pessoas que talvez tenham muita dificuldade com mudanças. Elas têm medo de mudanças. Elas acreditam que, ainda que elas estejam sofrendo onde elas estão, elas estão seguras. E têm muita dificuldade em perceber o quanto elas estão sofrendo nesses ambientes, que pode ser um relacionamento, uma relação ou qualquer outra circunstância. E é claro, nessa hora, o quanto será que essas pessoas vão buscar alívio na comida? Quantas pessoas comem o medo? Será que você já comeu muito o seu medo? Eu falo o seguinte, na casa da ansiedade tem três grandes moradores e o chefe da casa é o medo. Então, tem o medo, tem a insegurança e a preocupação. Quero que você responda para você, quantas vezes você já comeu as suas preocupações? Quantas vezes você já comeu a tua insegurança, o seu medo? Tudo isso são componentes que favorecem um alto grau de ansiedade. Pessoas ansiosas, muitas vezes, buscam um alívio para esse sintoma, para essa sensação de ansiedade na comida. Uma boa maneira de você lidar com os seus medos, eu gosto de brincar e falar o seguinte, chama o seu medo para conversar. Senta com ele na mesa e você tem que ser maior que o seu medo, não ele maior que você. Você vai sentar na sua mesa com o medo, olha para a cara dele e começa a fazer perguntas. Não é porque passou um pensamento na tua cabeça, nossa, eu vou ficar sem dinheiro, não vou ter dinheiro para pagar a casa, pagar o carro, pagar as contas, pagar a escola das crianças. Calma, será que você ficaria mesmo sem dinheiro? Faça o seguinte, na pior das hipóteses, o que pode acontecer? É quando você faz essa pergunta, na pior das hipóteses, você está confrontando o seu medo. E talvez você vai ver que o que pode acontecer, na pior das hipóteses, ainda não é tão terrível assim como você imaginava. Você precisa, então, aprender a conversar com o seu medo, de modo que você vai buscar que ele seja menor que você. E quando você enxerga o medo menor que você, isto é, você é maior que ele, é bem capaz que você vai ter mais confiança para promover as mudanças que a tua vida está pedindo. A vida pede por mudança. Tem situações que talvez você possa estar muito desconfortável emocionalmente. O que te traz desconforto emocional? Você consegue reconhecer? É uma relação? É um trabalho? O que é? E quantas vezes você talvez está indo comer esse desconforto emocional? Por medo. A gente precisa também a fazer a seguinte pergunta. O que é fato e o que é pressuposição? Então, fato é uma coisa que realmente aconteceu. Pressuposição é uma coisa que você imagina que pode acontecer. Ah, se eu sair do trabalho, eu vou ficar sem dinheiro. Isso é fato? Não. Você não vai ficar sem dinheiro. Talvez você vai receber seu seguro-desemprego, fundo de garantia, o acerto lá do seu trabalho. Talvez você tenha uma reserva no banco. Ah, Cintia, mas o dinheiro pode acabar. O dinheiro pode acabar? Pode. Mas você pode fazer alguma coisa antes do dinheiro acabar? Nas piores das hipóteses, o que você vai fazer? Você vai vender seu carro? Você vai pedir dinheiro emprestado para alguém, para os seus pais? Você vai vender a sua casa? O que você vai fazer? Você vai arrumar outro trabalho, talvez mais fácil, ganhando um valor menor? Então, sem dinheiro, sem dinheiro, talvez você vai descobrir que você não vai ficar. Então, para de pressupor coisas negativas, cenários catastróficos. Porque a ansiedade, ela favorece isso. O medo faz com que você imagine as coisas mais horríveis possíveis. Você fica tão assustada com aquilo, você morre de medo e você permanece na situação que você está. E você tem dificuldade em perceber que a situação que você está, está insustentável, está insuportável. Podendo estar adoecendo você emocionalmente e fisicamente, inclusive. Uma forma de você vencer o seu medo também, é você ser uma pessoa humilde. Reconheça que você não sabe tudo, reconheça que você não é o máximo, reconheça que você pode falhar. Seja humilde, se conecte com o seu coração. Eu gosto de dizer o seguinte, minha gente, quando a gente se conecta com o coração, não dá errado não. Eu nunca, na minha experiência de mais de 25 anos de atendimento clínico, vi alguém que deu errado quando ela seguiu a essência dela. Nunca vi alguém que quando seguiu o coração, se sentiu mal. Mas eu já vi muitas pessoas que seguem a razão, seguem o cabeção e passam por cima do coração e aí sim deu errado. Então, o quanto talvez você está insistindo mentalmente, racionalmente em algo que o seu corpo não quer ficar, que a sua vida não quer ficar mais nesse ambiente, não quer ficar nessa relação, não quer ficar nessa amizade. Quantas pessoas, por exemplo, que fazem muitas coisas na vida contra gosto. Aí a única coisa que ela acha que ela gosta é de comer. Será que você é uma pessoa assim? Que tudo que você faz você não gosta e a única coisa que você gosta é comer? Porque alguma coisa a gente tem que gostar na vida, né gente? Se está tudo tão ruim, talvez você só vai gostar de comer mesmo. Então, que você tenha pessoas que você gosta, que você esteja no trabalho que você gosta, que você faça coisas que você gosta. Seja humilde, olhe para você, tenha coragem para lidar com seus medos. E coragem vem da palavra core do latim, que nada mais nada menos é coração. Então siga o seu coração, porque não vai dar errado. Agora, se você seguir o seu cabeção, pode ser que você vai sofrer muito nessa história toda. Porque é interessante, né gente? Às vezes a cabeça diz uma coisa e o coração diz outra. E quem que você escuta? Será que você está escutando a sua cabeça ou será que você está escutando o seu coração? É isso que eu falo, né? Cuidado para não seguir o cabeção. Porque às vezes tem esse conflito. O coração que é uma coisa e a cabeça, que é onde mora o medo, que é outra. E você obedece o medo, né? Então a humildade, a coragem para você ser você, seguir o seu coração, para escutar o seu coração. Porque se você não estiver escutando o seu coração, pode ser que você esteja comendo descontroladamente. A gente muda o tempo todo, minha gente. O tempo todo a gente muda. E mudança é positivo. Nada é fixo, nada é imutável. Você aprende com as mudanças. Olhe para esse medo de maneira que ele não seja tão gigante. Questione o medo. Olhe o que é fato e o que é que você está imaginando aí viajando na maionese. Não deixe a sua cabeça ficar confabulando um monte de coisa, não. Tenha uma conversa séria com esse medo. Olhe para ele e faça as mudanças que a sua vida está pedindo. Porque se não, pode ser que você vai continuar se descontrolando com a comida. E uma das causas desse descontrole alimentar é o medo que você carrega e é enorme. Espero que esse vídeo tenha lhe feito sentido. Que você possa comentar aqui abaixo. Você é uma pessoa medrosa? O que você vai fazer depois desse vídeo? Que parte desse vídeo te chamou a atenção? Conta para mim um pouquinho de você. Eu sempre adoro saber quem é que está desse lado. E faz o seguinte também. Compartilha. Manda esse vídeo aí para o grupo da família. Para os amigos, colegas de trabalho. Gente que você conhece. E que sabe que vai se beneficiar com o conteúdo que foi dividido aqui com vocês. E se não for assinante do canal, clica no sininho. Porque aí você vai ter a garantia de notificações assim que vídeos novos forem publicados por aqui. A minha meta é que você alcance a tua. E que você vença esse medo que está gigante por aí. Um grande abraço. E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Tchau.